Por pouco, uma idosa em Cornelio Procópio não cai num golpe e perde 30 mil reais. Eu estou aqui com o soldado Leme que vai falar sobre esta ocorrência, onde realmente o prejuízo para ela ia ser grande. Boa tarde. A situação foi o seguinte, a gente foi solicitado por um funcionário do banco e tinha uma senhora lá que queria fazer uma transferência no valor de 30 mil reais. O que aconteceu? Ela não conhecia as pessoas que iriam transferir o dinheiro, que era terceiro, e o banco achou estranho e chamou a equipe policial, que fez contato lá com a senhora no banco, que informou que ela teria conhecido uma moça e um advogado na rua e que eles conversaram com ela, eram pessoas muito gente boa e tal, que a menina era simples e que ela iria transferir os 30 mil e no dia seguinte ela receberia uma quantia de 40 mil na conta dela, porque esses golpistas aí deram atenção para ela, pessoal de idade, geralmente quando tem um contato aí, pessoas mais carentes de atenção, daí fez uma amizade ali com os golpistas, que começou a lubrityar ela, falou que a moça falou que não poderia hoje fazer o depósito por causa da religião dela e tal, e começou aquele migué na cabeça dela que acabou acreditando que ela receberia 40 mil, e que na data de amanhã ela receberia esse dinheiro, a moça até disse que teria ganhado na loteria e que passaria o valor do prêmio para ela, só que daí ela teria que fazer esse depósito de 30 mil. O banco achou estranho, solicitou a gente, a gente orientou a senhora, que daí ela caiu na real ali que se tratava de um golpe, quando ela foi para fora da agência bancária, que ela viu que o carro dos golpistas não estava mais ali, que ela achou que eles estavam esperando ela, mas não, se ela faz a transferência, já tinha ido embora e ela teria levado esse prejuízo aí. Tá certo, por sorte então, o pessoal do banco identificou ali uma suspeita de fraude, mas assim, dinheiro fácil no caso dela, ia ganhar de um dia para o outro 10 mil reais, é difícil não ser golpe, né? Difícil, e daí que nem eu comentei, né? Pessoa de idade, que geralmente já não tem muita atenção, não conversa com muitas pessoas, uma senhora de 82 anos, né? O pessoal chegou ali, começou a conversar e falou, nossa, mas a menina é muito simples, menina do sítio, muita gente boa, nunca que seria uma golpista, e o rapaz passou do nada, a gente explicou para ela, não. E ela ainda conta, então quer dizer que essa senhora ainda contestou ainda o ato da polícia, quando disse que era golpe? É, ela estava acreditando ali que receberia esse dinheiro mesmo, por causa que os golpistas, eles têm uma conversa, uma lábia muito grande, e daí eles chegaram até a ligar para uma falsa lotérica, né? E dizendo que estava confirmado que essa moça aí teria mesmo recebido o valor do prêmio. Daí a gente explicou que se tratava também de outro golpista, que estava se passando por uma lotérica, então eles armam um esquema muito bem elaborado para poder enganar essas pessoas. Tá certo. Ela, foi confeccionado o boletim de ocorrência dessa situação? Sim, foi confeccionado o boletim, daí não deu o estelionato, porque foi tentado, né? Mas a gente fez o boletim e serve aí de alerta para as outras pessoas, não só idosos, né? Pessoas que talvez, às vezes, vai, como você comentou, vai querer tirar vantagem ali, né? Ah, vão ganhar 10 mil, daí acaba perdendo um valor alto, né? Tá certo. Com informação direta da Polícia Militar, Daniele Souza, para a RCFM.